Fala americano, fala americana, hoje vai ser um formato diferentão, cara, tô fazendo uma viagem e eis que surge uma notícia no Cycle World que eu quero trazer pra vocês aqui, provavelmente não é mais a primeira mão, o pessoal deve ter soltado já de manhã, esse vídeo tá entrando à noite, que a Harley, ela torna a Livewire, aquela moto elétrica, que é exatamente essa moto aqui, essa que tá com algumas modificações, ela torna essa moto, esse nome, Livewire, que foi proposto para a moto da Harley, uma marca, cara, uma marca de um setor da empresa que será especializado na produção de motos elétricas, vocês lembram que nós falamos num vídeo anterior que o CEO da Ford tinha sido convidado pra fazer parte do comitê, pra discutir a questão da eletrificação da marca, pensar no futuro dos veículos elétricos, tem até um site criado já, é o livewire.com e a grande realidade é que a empresa, de acordo com a reportagem aqui no Cycle World, eu sei que alguns sites brasileiros também trouxeram essa reportagem ontem, dia 10, hoje são 11, traz exatamente que essa moto será lançada no dia 7 de julho, já, né, aí não se sabe se é uma moto totalmente nova ou se é uma reroupagem da Livewire, que foi uma moto que já, né, que é uma moto que já foi lançada lá nos Estados Unidos, tem uma questão aí do, daquele documentário, né, do Long Way Up, que saiu na Apple TV, que mostra a aventura toda daquilo, até falei no canal, né, agora se o nome dos dois vai ficar sem o nome, rodando aí do final do, do final do continente americano, né, cara, lá do Chile até os Estados Unidos, nessa moto, né, totalmente elétrica, mas o fato é que a empresa traz isso e o Johannes Eitz, ele diz exatamente que é agora, né, o futuro da empresa investir cada vez mais na eletrificação dos veículos, né, cara, nós temos algumas motos que já foram lançadas aí, né, dentro da empresa, inclusive foi uma ideia também do Matt Leverton, do antigo CEO, e a grande realidade é o seguinte, será que essas motos, elas vão realmente emplacar, será que o público da Harley Davidson, que curte a Harley Davidson hoje, tem realmente um tino para motos elétricas, será que a eletrificação vai pegar o público da Harley Davidson, ou será que essa história toda é um grande tiro no pé? Bom, pra nós, pelo menos no Brasil, não parece que motos elétricas na categoria das custom, ou motos, né, maiores elétricas, tem sido uma coisa muito apreciada pelo, pelo, pelo grande público, não, né, tendo em vista que tem até uma certa resistência aí, é, em se falar de motos elétricas no país, né, mas enfim, a reportagem tá bem completa aqui no Cycle World, né, traz aí toda a ideia que foi colocada no dia de hoje, essa notícia, ela foi publicada hoje, porque o Joran Zeitz, ele foi a público e disse exatamente que é uma iniciativa da empresa de criar, né, inclusive até liberou o site já, o LiveWire.com, né, o www.livewire.com, e dizendo que o LiveWire deixa de ser um motocicleta e passa a ser uma marca dentro da companhia, né, Howard Davidson, LiveWire, vai tomar conta, seria um setor da companhia que vai tomar conta de motocicletas elétricas, né, cara, agora, até quando isso vai ser uma coisa, né, que vai ser bom pra empresa, eu acho que a gente tem que acompanhar as cenas do próximo capítulo, né, eu, particularmente, tô bastante ansioso por essa história toda, até mesmo saber se essa moto, né, se tem alguma expectativa, né, dessas motos elétricas que serão lançadas pararem aqui nas nossas terras do Piniquins, né, cara, acho que a gente fica cada vez mais ansioso com essa história toda, né, mas a grande realidade é que, dentre, né, essa história toda, o que nós temos de verdade da Howard Davidson aqui no Brasil é uma diminuição na quantidade de motos, um aumento considerável do preço das motos usadas, nós nos trouxemos aqui várias vezes mostrando a escalada aí da tabela FIP das motos usadas, justamente impulsionada por essa questão toda da ausência de motos zero no mercado, uma diminuição considerável no número de motos zero produzidas e também um aumento de preço, né, que não adiantava nada também ter 50 mil motos produzidas por mês com o preço que tá hoje, né, acho que o grande impulsionador, além da ausência de moto, também é um aumento, é, pra nós, principalmente, né, e obviamente por uma questão econômica de um dólar muito alto de um preço que tá totalmente impraticável, né, e a grande realidade que eu não sei até quando essas motos elétricas, elas, pra nós, mudam alguma coisa, mas se nós pensarmos no contexto geral, já pensando num contexto de mundo de diversificação na quantidade de motocicletas produzidas, eu acho que tudo vale a pena, né, cara, daqui a pouco sai uma moto custo elétrica, daqui a pouco sai, né, uma moto a preço mais acessível, né, bicicletas, patinetes, que foi, e é isso que eu começo a não entender a história toda, porque tudo isso no contexto da eletrificação não deixou de ser, né, uma iniciativa do Matt Leverton, do plano do More Roads to Harley Davidson, nós já discutimos isso aqui várias vezes, né, cara, e ele foi, ele perdeu o cargo dele de CEO, exatamente por isso, né, Harley com venda caindo, ele querendo implementar essas novas ideias para fazer o resgate exatamente daquelas pessoas que não compraram Harley Davidson, porque não tem 350 anos de idade, é, e aí ele perdeu o cargo dele, né, e agora nós temos, na realidade, o que se, que está se mostrando com o Jorgen Zeitz, é, além, né, de agradar aos, né, investidores da companhia que querem resgatar a marca enquanto marca, né, para as pessoas de nicho e tal, não está conseguindo fugir das ideias que foram propostas pelo Matt Leverton, né, vamos dizer assim, porque a eletrificação foi a proposta dele também, né, diversificação em patinetes, motos elétricas, outras motos como a Livewire, a Bronx, nós já falamos aqui, e essas motos estão sendo realidade, Livewire a gente está aí, né, Livewire não, desculpa, a Panamérica, quer dizer, a Panamérica, né, foi ideia dele, a Bronx foi ideia dele, a Bronx foi ainda vetada, mas ninguém sabe até quando, né, daqui a pouco ela sai da gaveta, a Panamérica já é realidade, uma moto está tendo muita aceitação, tem, nos países que essa moto está sendo praticada, as revisões elas são excelentes, né, inclusive pessoas que consomem motos Big Trail, como a GS, por exemplo, estão falando que andam na Panamérica, com Livewire na cabeça, na Panamérica, e tem uma experiência de pilotagem que é muito diferente do AGS, né, não que a GS seja ruim, ou que a Panamérica seja ruim, são coisas diferentes que servem ao mesmo propósito, que é um propósito off-road, né, que é a ideia do Matt Leverton, então essa eletrificação, eu acho que a gente tem que acompanhar isso com bastante curiosidade, né, e ter a cabeça aberta pra gente conseguir aumentar também o mix de motocicletas no mercado, né, vamos ver o que vem pela frente, eu acho que no dia 7 de julho que vai acontecer é um relançamento da Livewire, acho que eles não tiveram tempo de projetar porcaria nenhuma essa grande realidade, né, me parece muito um blefe do jogador, né, cara, o cara dá aquela blefada no truco, se o cara aceitou, vai embora, né, me parece que vão colocar essa Livewire que já foi lançada no mercado americano, né, com alguma mudança aí, daquelas mudanças que a mamãe Honda adora fazer, né, que é mudança de grafismo, né, tomara que não, mas vamos acompanhar essa história toda, vamos ver onde é que isso vai parar, tô em viagem de semana, então os vídeos vão ser um pouco mais curtinhos, mas assim que der, a gente volta com a programação normal, beleza pessoal? tenhamos todos uma excelente semana, uma excelente viagem e daqui a pouco eu volto, valeu!